Olá pessoal, começando mais um vídeo, dessa vez é aqui da Praia de Ponta de Mangue, então a pedido de um inscrito, ela me fez o pedido para eu filmar novamente a Avenida Estrela do Mar, mostrando como chegar da rodovia até a Praia de Ponta de Mangue, vocês vão ver aí nas imagens de baixo como é fácil chegar da rodovia até essa praia sensacional que fica aqui no município de Maragogi, litoral norte do estado de Alonso. Nesse vídeo vocês vão ver o percurso da rodovia AL-101 até aqui a Praia de Ponta de Mangue, além de outras informações. Então pessoal, estou aqui no sentido vindo do sul para o norte, ou seja, é o sentido de quem vem do centro de Maragogi para as praias do norte. Então estou aqui na altura da Praia de Ponta de Mangue, como já citado, e eu vou entrar aqui à direita, vou ter acesso a essa praia magnífica aqui de Maragogi. Então é o acesso também que dá ao clube de Praia Mão Divina. Então essa antena aí de telefonia enorme serve como referência para você. O nome da avenida aqui é a Avenida Estrela do Mar, está até aqui, as letras coladas no muro. Então é muito fácil de encontrar essa entrada aqui. Inclusive o nome dessa avenida está no Google Maps. E falando em Google Maps, pessoal, peço que vocês tenham cuidado porque tem uma marcação como Ponta de Mangue no Google Maps que está em cima da área onde é Peroba. Então vocês tenham muito cuidado pois é uma marcação que está errada. Lembrando que o Google Maps, muitas localizações ali são adicionadas pelas pessoas, hein? Então muito cuidado, Ponta de Mangue fica um pouco mais para o sul de Peroba. O trecho aqui de estrada que você vai percorrer até chegar próximo da praia é muito fácil. Você pode deixar o seu carro estacionado na rua ou em estacionamentos privados. Aqui, pessoal, tem casas para alugar por temporada. Eu filmei no outro vídeo que eu passei aqui. Mas lá na frente tem também. Tem restaurante, clube de praia, como eu já citei. Tem o Campo do Jesus. Eu vou até lá para vocês verem como é, né? Pelo menos até a entrada e a parte do estacionamento. Para vocês verem onde é que fica também. O acesso é por aqui. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like. Isso aí vai ajudar bastante aqui o canal. Se você puder compartilhar com seus amigos também, eu agradeço de coração. Se você não é inscrito e é novo aqui no canal, se inscreve aí. E ativa o sininho para receber novos vídeos. Temos vídeos diariamente aqui da região. Uma parte do litoral norte de Alagoas e também o litoral sul do estado de Pernambuco. Para você ficar informado sobre essa região, sobre as praias. Então, ativa o sininho aí. Aqui desse lado direito, pessoal, tem um estacionamento que custa aí R$10,00. Então, olha só, um estacionamento bem amplo. Mas na frente vai ter outro também. Daqui a pouco também eu vou te apresentar a sorveteria que fica aqui do lado direito. Sorveteria nova. Mas deixa eu primeiro te mostrar o número desse condomínio que tem aqui, né? Que são casas para alugar também. Então, aí está a sorveteria. Daqui a pouco chegar mais próximo ali para vocês verem. E aí está o número para contato caso você queira alugar algum apartamento desse aí. Estamos a poucos metros do mar. Daqui a pouco vocês vão ver aí imagens da praia, imagens aéreas, como já viram também, imagens de baixo. A Praia de Ponta de Mangue é uma praia sensacional. E bem aqui, pessoal, fica a sorveteria que é a caminho do mar. Você ir aqui no percurso até a Praia de Ponta de Mangue ou estando ali na praia também. Dá um pulinho aqui para provar esse sorvete maravilhoso. O atendimento aqui é sensacional, pessoal. E é mais uma opção aqui na Praia de Ponta de Mangue. Para você estar nesse calozão aí, quer se refrescar. Aqui tem sorvete, refrigerante, água mineral. Tem cerveja, picolé. E o atendimento é incrível. Então, chegando aqui, vocês vão ser atendidos pela Chica, pela mãe dela ou pela tia dela. E também, pessoal, tem aqui na Praia de Ponta de Mangue outro estacionamento aqui do lado esquerdo, como vocês estão vendo. E seguindo direto, você sai na praia, mas eu vou continuar por aqui, pessoal. Porque para esse lado aí que fica o Mão Divina Beach Club, antes de eu seguir em frente aí para sair na praia. Vocês vão vendo vários carros estacionados aqui. Então, estacionando na rua, você não vai pagar nada. Vou seguir por essa rua, porque na frente fica o Mão Divina e também o acesso para o Campo do Jesus. Então, vejam a placa aí que do lado direito aqui é proibido parar e estacionar. Pelo menos naquela parte, porque aqui na frente tem alguns carros, né? E outra coisa, pessoal, aqui na praia também tem acupuntura. Aqui na Praia de Ponta de Mangue, vou deixar o número na tela aí para vocês. Então, se quiser fazer acupuntura aqui na Praia de Ponta de Mangue, é só entrar em contato com esse número, pessoal. Para mais informações também, é claro, né? Seguindo por essa rua, essa rua é sem saída, né? Mas para quem quer vir até o receptivo, o Clube de Praia Mão Divina. Então, é esse aqui, ó. O acesso é nessa parte. E logo após o Clube de Praia, fica também o Campo do Jesus. Então, espera mais um pouquinho aí. Eu vou seguir em frente. Daqui a pouco nós vamos estar na praia. Então, eu não conheci o Campo, né? Até que saí procurando aqui. Até encontrar. E fica nessa parte aqui. Tem um restaurante pessoal, que eu já mostrei outra vez pela beira da praia. Que tem aí bastante adereços. Fazendo alusão aí a Luiz Gonzaga. E aqui na frente do lado esquerdo fica a entrada do Campo. E aqui para o lado direito, o estacionamento. Que é desse jeito, como vocês estão vendo. Então, quem tem a curiosidade de saber como é o Campo do Jesus, é desse jeito aí. Muitas pessoas sempre me pedem, vou falar de lugares para parar com o motorhome. É que tem vários lugares. Já mostrei alguns. Já falei de alguns campings que tem aqui na área. E esse é o estacionamento do Campo do Jesus. Tchau, tchau. Então pessoal, a Praia de Ponta de Mangue, que é essa que vocês estão vendo. Ela fica entre a Praia do Xarel. A Praia do Xarel fica bem mais ali na frente. E ao norte, ela faz limite aí com a Praia do Dourado. É um lugar sensacional. Onde tem um azul turquesa no mar. Incrível. No momento desse vídeo, a maré estava alta. Eu já fiz vários vídeos aqui com a maré baixa também. Já tem vídeos com a maré alta. Então, eu sempre gosto de fazer aí esses vídeos intercalados. Mostrando a maré alta e também mostrando a maré baixa. Porque nós temos em um horário do dia a maré alta. Em outro horário do dia a maré baixa. E você, antes de viajar, já vai ter noção disso aí. Como é que fica a praia. Tanto com a maré baixa, tanto com a maré alta. E aí na frente, do lado direito, fica o Resort Grã-Oca. Vou fazer imagens deles apenas por cima. Na parte de baixo, eu vou fazer apenas da parte mais norte da praia. Esse é o maior resort aqui da Praia de Ponta de Mangue. E o único também. Então, com imagens aqui de baixo. Continuando o acesso, né? Depois da sorveteria. Depois da rua que dá acesso ali ao Mão Divino. Você seguindo direto, né? Quem vem da rodovia. Como eu já tinha mostrado. Vai sair aqui na praia. E aqui do lado esquerdo, pessoal. Fica um bar e restaurante. Em um vídeo desses, eu coloquei até o cardápio aí também. E é muito frequentado, né? Assim como o Mão Divino ali mais ao sul, mais à direita. Esse aqui também é bastante frequentado. Ponta de Mangue aí tem uns lugares bacanas pra você ficar. Vocês estão vendo aí. Com a área coberta, com mesa, cadeira. E o impressionante é a cor desse mar. Principalmente aqui na beirada. Esse azul turquesa é sensacional. Parece mais que derramaram vários litros de leite dentro do mar, né? Fica esse azul meio esbranquiçado. É muito belo, pessoal. Muito belo mesmo. Então, pra esse lado aí é que fica o resort Grã-Oca. Que eu não vou pra esse lado hoje, pelo menos por baixo, né? Apenas com imagens aéreas. E eu vou caminhar aqui em direção ao norte. Que é justamente pra esse lado aí que fica a Praia do Dourado. Uma praia que tem um banco de areia muito bonito, né? Semelhante ao Caminho de Moisés. Inclusive, essa semana aí, teremos marés baixas. Você que está aqui essa semana vai aproveitar bastante. Principalmente quinta e sexta, que terá maré em 01. Aqui, ó. O pessoal aluga caiaque. As bicicletas aquáticas. Então, não só nesse ponto, mas tem mais pra trás também. E tem o passeio de lancha, pessoal. Você visitar essa parte aqui da frente. E as piscinas naturais ficam mais pro norte. Em frente à Praia do Dourado. É sensacional. Vou deixar o número do meu amigo aí. Que é pra vocês fazerem esse passeio. Que é o meu amigo Isaquiel. Então, vê na tela aí o número dele. Caso vocês queiram fazer esse passeio sensacional aqui. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui no canal mostrando como é esse passeio. Que é sensacional. Nessa área aqui, pessoal. Tem apartamento pra alugar aí. Com diários a partir de 280 reais. Pra você que quer alugar aí. Quer apartamento imobiliado, né? Pra passar a temporada aí. Final de semana. Então, há diários a partir de 280 reais aqui nesse paraíso. E vamos caminhando por aqui. Enquanto vocês vão vendo. Que lugar sensacional. Olha a cor dessa água, pessoal. É... Na minha opinião, né? O que me chama muito a atenção aqui em Maragogi. É a água desse mar. Aqui na beirada vocês tem esse azul turquês incrível. Se você faz um passeio às piscinas naturais. Você vai ter uma água cristalina. Com bastante espécie de peixes. Vocês tem aí as piscinas naturais. Os arrecifes. Os corais. É incrível. Por isso que eu deixei o número do meu amigo Isaquiel aí. Pra você não perder esse passeio. Que é demais, cara. Tem os vídeos aqui. Vocês podem conferir. É incrível mesmo. E esse final de semana aí muito movimentado. Por conta que é o período do carnaval, né? Então, muita gente. Muita gente mesmo aproveitando a praia. As estradas congestionadas. Inclusive, quero deixar uma dica pra vocês aí. Tem vídeo desse domingão. Lá na praia de Porto de Galinhas. O canal é o canal Tube Vlog. É do meu amigo Nildo. Ele vai deixar vocês atualizados aí. Sobre Porto de Galinhas. Muita gente que vem aqui em Maragujina. Fica uma parte das férias aqui em Maragujina. Uma parte lá em Porto de Galinhas. Então, você quer ficar atualizado sobre Porto de Galinhas. Já que eu só filmo mais nessa região. Algumas vezes é que eu vou em Porto de Galinhas. Mas, tem um canal do meu amigo Tube Vlog. Meu amigo Nildo. Na verdade, o canal dele, o nome é Tube Vlog. Então, entra lá. Se inscreve no canal dele. Porque é sensacional. Ele passa informações relevantes. Informações precisas e atualizadas sobre Porto de Galinhas. Então, fica a dica aí. O canal é Tube Vlog. Se você tiver dificuldade de encontrar. Então, escreve lá. Tube com Y. Vlog. Porto de Galinhas. Então, vai ficar mais fácil de você encontrar. E vamos continuar aí com mais imagens desse paraíso. Esse lugar sensacional. As praias de Maragujina que sempre são calmas. Mesmo com a maré alta. Como é que fica o mar? Entendeu, pessoal? Então, as praias são calmas. Tranquilas. É pra ir pra toda a família. Pra as crianças também. Com a maré baixa. Tem bancos de areias enormes aqui em Ponta de Mangue. Imagens aéreas aí. De cima do Resort Grã-Oca. Então, pessoal. Vocês vão vendo aí a diferença entre o mar aberto lá na frente. E a parte aqui que os arrecifes protegem. Exatamente onde criam bancos de areias muito belos. Onde se formam piscinas naturais. E aqui em frente a esse Resort Grã-Oca. Que inclusive o passeio com o meu amigo Zaqueu. Ele vem aqui nessa parte de frente do Grã-Oca. Onde tem bancos de areias incríveis. Vocês tem os restaurantes flutuantes. Onde vendem bastante coisas. E aqui ao sul da praia de Ponta de Mangue. Eu também fiz algumas imagens pra vocês. Da praia do Xarel. Que é essa praia sensacional. Vocês vão vendo aí. Que ela não tem quase nenhuma construção. Lá na frente onde tá aquele monte de embarcações. É conhecido como Praia da Bruna. É um banco de areia. Que como estava com a maré alta. Estava coberto. Mas fica raso ali. Por isso o tanto de embarcações. E muitas pessoas aproveitando. Então essa é a praia da Bruna. Com a maré baixa você vai encontrar. Toda essa parte aí onde tá essa embarcação descoberta. Então os barcos não conseguem chegar aqui. Com a maré baixa justamente porque fica na areia. E mais imagens aqui da praia do Xarel. Agora indo em direção a praia de Ponta de Mangue. Nesse sentido temos. Praia do Xarel. Onde nós estamos. Lá na frente é Ponta de Mangue. Depois é a praia do Dourado. E por último a praia de Peroba. Terminou a praia de Peroba. A prova começa já o estado de Pernambuco. Praia de São José da Coroa Grande. Município de São José da Coroa Grande. E seguindo as pessoas tem o hábito aí de chamar a Maragogi de o Caribe Brasileiro. Muito aí pela questão da areia branca. Esse azul sensacional. Mas cada lugar é cada lugar pessoal. Eu não vou dizer pra vocês que aqui é o Caribe. Não. O Caribe é uma coisa. A Maragogi é outra. Totalmente diferente. Apesar de ter semelhanças aí na areia e na cor do mar. Mas cada um tem sua particularidade. Apesar também de nós sem querer às vezes citarmos esses termos que as pessoas criam. Mas eu não gosto muito de comparar, de colocar assim a sombra de um lugar em outro. Entendeu? Então Maragogi não está a sombra do Caribe. Nem o Caribe está a sombra de Maragogi. São lugares diferentes. Em regiões diferentes. Então a sua viagem pro Caribe vai ser uma experiência. Pra Maragogi vai ser outra experiência. Caribe não fica no Brasil. Entendeu? Então é totalmente diferente. E não tem como negar que essa cor do mar aqui é impressionante. Impressionante mesmo. Eu acho incrível. E o melhor ainda é a questão da água ser morna. Então aquela água que você entra e ela te relaxa. Você quer ficar por muito tempo porque não é uma água gelada. Não é uma água fria. Então isso aqui é o ano todo. A água não fica gelada aqui. Nem no inverno. Entendeu? Então é sensacional. E ao longo da praia vocês vão vendo que tem bastante estrutura. Lugares privados. Como é que eu posso explicar? Tem condomínios, né? Na verdade. Tem o resort. Vocês tem aqui pousadas. Tem clube de praia. Tem restaurante. Você tem o comércio de praia aqui também. As roupas de praia. As chapéus. Ponta de Manga é uma praia que cada vez mais vai ganhando estrutura. E fica aí no vídeo que ainda temos mais algumas imagens pra vocês. Vamos continuar aqui. No sentido do sul para o norte. Aqui na praia de Ponta de Manga. No município de Maragogi. Lembrando que Maragogi tem 10 praias. Essa daqui é apenas uma das 10. Estamos aqui mais ou menos a uns 9, 10 quilômetros do centro da cidade de Maragogi, né? Estou chutando assim. Não sei exatamente a distância. Tessa área onde eu estou. Estamos quase na Praia do Dourado. Então essas praias são praias curtas, né? Praia do Dourado. Praia de Ponta de Manga. Praia de Xarel. São todas praias curtas. Não são aquelas praias de 5, 6, 7 quilômetros. Não. É um quilômetro. Algumas um quilômetro e um pouquinho. Então são praias curtas. Que rapidinho você consegue transitar entre elas. Vocês vão vendo que com a maré alta também dá pra caminhar aqui na areia. É claro que isso é uma maré não tão alta assim. Durante o inverno ela pode subir mais um pouco chegando até na restinga, né? Mas esse período do ano de verão aí, pelo menos agora mês de fevereiro, março. Não tem tanta variação grande como temos aí nos meses de junho, julho, agosto. Lá na frente no horizonte, pessoal, está a Praia de Peroba, hein? Então olha só algumas casas ali. Imagina só se você tivesse uma casa aqui na Praia de Ponta de Manga. Que lugar sensacional, hein? A olhar pela janela do quarto e contemplar essa beleza. Então é incrível demais. Você pode fazer isso, né? Também estando hospedado em alguma acomodação aqui nas praias de Maragogi. Ao abrir a janela de manhãzinha, ver o sol raiando atrás desse mar sensacional. Quando o sol subir, que revelar esse azul todo incrível. Esse contraste do verde da restinga a esse branco da areia. O azul turquesa do mar é sensacional, pessoal. Então vale muito a pena vir aqui para contemplar a natureza, aproveitar esse mar incrível. Então pessoal, é esse trecho agora que eu estou filmando. O que eu estou filmando para vocês é a Praia do Dourado, que fica ao norte da Praia de Ponta de Manga. É nessa praia que se forma um banco de areia enorme. Inclusive dá para ver aí dentro do mar, uma parte mais clara que é justamente onde fica esse banco de areia. Praia do Dourado, que é daqui onde eu estou filmando para frente. Uma praia sensacional, tem pouca estrutura, ou quase nada. Por isso que é bacana para quem gosta de um lugar mais tranquilo e sossegado. A Praia do Dourado é um lugar incrível para você estar. Lembrando que como não tem estrutura, você vai ter que levar aí sua comida e sua bebida. Lembrando de não deixar lixo no local. Nada de lixo na praia. Levando todo o lixo de volta e depositando no lugar onde é destinado para o lixo. Então pessoal, nós vamos seguir aqui com mais algumas imagens. Esse lugar sensacional que é Maragogi. São 10 praias incríveis para você aproveitar. E fica ligado aí no canal que essa semana temos umas marés baixas aí. E eu quero registrar algumas imagens bem bacanas para vocês. Das piscinas naturais, dos bancos de areia. E é isso aí, eu agradeço a presença de todos vocês. Fiquem com mais algumas imagens. Muito obrigado pessoal, Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.